Bom dia, bom dia a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Dando continuidade ao terceiro congresso sobre gestão de pessoas no setor público paulista, uma nova gestão é possível, vamos iniciar com alguns avisos. Por favor, mantenham os seus telefones desligados ou no modo silencioso. Vocês receberam também um kit com alguns informativos. Nesse kit vocês possuem um caderninho para vocês fazerem as suas perguntas, que serão entregues à nossa colega, que está aqui nos ajudando, para que possa ser passado aos palestrantes e responderem as questões de vocês. Também na nossa programação tem algumas pausas. Às 9h45 a gente pausa para um coffee break. Às 13h15 está programado o nosso almoço. Às 16h30 vamos ter mais um coffee break. E no final, às 19h15, está programado um coquetel de encerramento e vocês estão todos convidados. Ok? Bom, iniciando a palestra com o tema gestão do conhecimento e de pessoas, O objetivo desta palestra é debater alguns caminhos que permitam ao setor público adaptar a sua fala, métodos e ações aos novos tempos, integrando de forma ativa as redes sociais em suas ações, discutir como a gestão do conhecimento amplia as capacidades de governo para a geração de valor e para a sociedade, através de construção de políticas públicas eficientes e eficazes. Gostaria de convidar, então, para compor a mesa, Guilherme Ari Plonski, que será o nosso âncora. Professor titular da FEA e professor associado da Poli, ambas da USP, onde coordena o Núcleo de Política e Gestão Tecnológica e também a Escola Técnica e de Gestão. Foi diretor superintendente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o IPTA, IPT, perdão, e presidente da Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, o Amprotec. Também gostaria de convidar à mesa o senhor Roberto Aguni. Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, a USP, trabalha há 35 anos no governo do Estado de São Paulo, atualmente é coordenador da Assessoria de Inovação em Governo da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo. Também gostaria de convidar à senhora Cristina Nogueira, formada em Ciências da Computação, atuou na Itautec, foi diretora executiva da Microsoft e o SAP, CEO e sócia da Axialente, fundou a empresa Walking the Talking, especializada em gestão cultural pela empresa comum, Itaú, Pão de Açúcar, HSBC, Gerdau e entre outras. Mentora de novos empreendedores e participante de projetos de cultura em empresas na Austrália e Inglaterra. Recebeu vários prêmios durante seus 33 anos de vida profissional, incluindo a nomeação ao Top 20, um prêmio dado aos 20 melhores funcionários no mundo, recebido diretamente de Bill Gates. Passo a palavra, então, ao Sr. Guilherme Ari Plonsky, que irá mediar o nosso evento. Bom dia, obrigado pela introdução. Então, eu inicio agradecendo a Universidade Central de Recursos Humanos, a Secretaria de Gestão Pública e a FUNDAP, mais, evidentemente, parceiros e apoiadores, a realização desse evento, questão de pessoas do nosso governo, não é? do setor público, e, pessoalmente, o convite que é feito para moderar, e ainda que eu acho que no lado de briga, entre eles, esta sessão que tem Estina e Roberto que nos iluminarão. não posso me furtar a registrar e, olhando esse ponto onde eu estou com vocês, eu devo dizer que as damas adoram bem mais cedo que os rapazes, porque a presença maciça aqui é das damas, das servidoras públicas, então, meus cumprimentos. O tema é gestão do conhecimento de pessoas, como boa parte de vocês está envolvido com gestão de pessoas, me permito iniciar, previssimamente, com algumas reflexões sobre gestão do conhecimento. Essa é uma área relativamente nova na administração, surgiu, talvez, há 20 anos, aproximadamente, e, em síntese, procurava tratar de uma pergunta que é a seguinte, como fazer, não é, com que as organizações tivessem consciência desse ativo intangível chamado conhecimento e da sua importância? Usando uma frase bastante comum nos primeiros anos, da gestão do conhecimento, a nossa organização seria muito melhor se a nossa organização soubesse o que ela sabe, ou seja, conhecimentos necessários em um pedaço da organização estavam disponíveis em outro pedaço, a questão, o desafio, era fazer, então, esse conhecimento, frequentemente, digamos, mais localizado, às vezes, até preservado como mecanismo de proteção da própria pessoa que eu tinha, como fazer com que esse conhecimento tomasse conhecimento explícito, fluido, disponível, mais facilmente. E os primeiros anos focalizaram exatamente em ferramentas, também, consistiu com avanço forte, não é, o primeiro, período do avanço forte da internet, então, as ferramentas foram muito nessa linha de tornar, vamos dizer assim, o estoque de conhecimentos acessível. Mas, passado um certo tempo, essa área tem que tratar com novas questões. Eu queria, por brevidade, pontuar três dessas questões. A primeira dessas questões é a seguinte, como fazer com que essa fluidez, esse conhecimento coletivo, ele, de fato, aconteça, e não seja uma organização, uma confederação de conhecimentos individualizados. isso não é trivial, isso tem a ver com o próprio etos, a própria essência, às vezes, da organização, e como fazer com que, portanto, esse DNA, essa essência, esse etos, como ele se torna mais favorável a esse compartilhamento de conhecimentos que estão fragmentados. a palavra que surge naturalmente é a cultura e eu penso que é a Cristina, daqui a pouco, ela irá focalizar com a experiência que ela tem, não só da Microsoft, mas de outras organizações nas quais ela atuou, e a sua experiência agora na organização que presta serviços, gestão cultural para as organizações, vai tratar dessa questão da gestão da cultura da organização e como adequá-la a esse espírito da gestão do conhecimento. A segunda nova questão, ou relativamente nova questão, é a seguinte, a pergunta original era se a nossa organização soubesse que a nossa organização sabe, ela seria melhor. Mas, será que todos os conhecimentos necessários para que a nossa organização seja melhor estão dentro da organização, ainda que em outros pedaços da organização, o que se vem percebendo com bastante clareza, não só nas organizações privadas, onde a figura do cliente é da essência, mas também nas organizações governamentais e públicas, que é o nosso ambiente, o mesmo servidor público do professor da Universidade de São Paulo, é que uma parte importante dos conhecimentos necessários para que a nossa organização seja relevante, atenda às expectativas, enfim, que ela, para usar um termo popular, que ela funcione bem, que ela faça o que tem que fazer, ela não está disponível dentro da organização, ela está fora da organização, ela está não só em organizações parceiras, mas muito intensamente naquelas pessoas que são as beneficiárias da organização. E, portanto, como é que a gente envolve na gestão do conhecimento da nossa organização, do governo do estado de São Paulo, na qual nós estamos trabalhando, como é que nós fazemos a gestão das pessoas, tornando essas pessoas mais sensíveis a proativamente buscar esse conhecimento que está fora da organização e, em particular, das pessoas que são as pessoas em princípio beneficiárias dos serviços ou da atuação daquela organização. Eu penso que essa vai ser um pouco a ênfase do Roberto Abuni, não é? Onde ele vai chamar a atenção da importância de entender os novos desafios do governo, o que a sociedade espera, como captar esse conhecimento que, às vezes, não está estruturado na sua expressão, às vezes, apenas é uma demanda, mas só a gente, de fato, saber qual é a demanda efetiva do grupo ao que nós precisamos atender e não imaginá-la já é um avanço importante. Eu penso que essa vai ser, então, uma das linhas da fala do Roberto. E, finalmente, a terceira questão, já que eu, como disse o apresentador, já que, então, eu posso assumir o papel de provocador também, eu penso que há uma terceira questão mais atual e que é a seguinte, a gestão do conhecimento, ela trata muito do estoque de conhecimentos existentes, ou seja, aquilo que eu, por exemplo, sei que eu sei, como distribuí-lo melhor, aquilo que eu sei, como não sei, onde buscá-lo, mas é um terceiro tipo de pergunta que é e aquilo que eu não sei, que não sei, mas deveria saber, que eu não sei. como saber fazer perguntas mais do que apenas encontrar respostas. Então, acho que esse é um desafio que, na função, então, de moderador barra provocador, eu deixo a Cristina e ao Roberto. Na ordem que foi prevista, nós, então, aqui adotamos o princípio de Ladies Less e o primeiro que vai fazer a apresentação, aliás, já está aí na tela, é o caro amigo Roberto Agume, representando também o José Antônio Carlos, que todos nós conhecemos como PEP e que, como já foi apresentado, eles estão imersos até a raiz do cabelo há bastante tempo já no tema da gestão de inovação, gestão do conhecimento no governo do Estado de São Paulo. Só me permito fazer um brevíssimo comercial e dizer que eles são organizadores de uma obra disponível na internet, no site do Estado de São Paulo que apresenta todo o material e na obra dele, etc., por um vídeo publicado há poucos meses, não é? Que tem o título sintomático Dá para fazer. Obrigado, professor. Bom, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer à Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública e a Fundato e organizadores desse evento pelo convite para participar deste evento que já é uma marca aqui no Estado de São Paulo, acho que é o segundo ao terceiro Congresso de Recursos Humanos e há um espaço importantíssimo para a gente discutir esses temas em que o professor Ari colocou. Essa é uma situação que eu sempre gosto de usar essa frase porque, na realidade, quem vem aprender aqui com os senhores somos nós. A gente só vem aqui colocar, despertar algumas reflexões e nós é que aprendemos com os senhores aqui. Por que os governos precisam mudar e rápido? Basta ver um jornal, basta você navegar pela internet ou assistir qualquer noticiário de jornais para você verificar que alguma coisa não está bem no setor público. O setor público seja ele a nível federal, estadual, municipal, seja ele poder executivo, legislativo ou judiciário. A gente passa por tempos extremamente difíceis e essa tempestade que a gente coloca aí está sobre a nossa cabeça constantemente e a cada dia os raios são mais fortes. Por que é aqui? Por que está acontecendo isso? todas essas questões que estão aí elas formam uma nova agenda do governo para a qual os governos certamente não estão preparados e gerando uma insatisfação da cidadania permanente. Basta vocês verificarem desde o ano passado as manifestações que têm ocorrido em todos os lugares do Brasil. Nós aqui em São Paulo presenciamos com maior ênfase com maior constância até porque aqui é a maior cidade do Brasil. Então a gente constantemente vê a Avenida Paulista ou em qualquer lugar dessa cidade manifestações contra o que? Contra tudo. Com a insatisfação com os canais atuais ou tradicionais de representação as pessoas não se sentem mais representadas contra as políticas públicas que não são eficientes contra o serviço que nós estamos prestando qualidade dos serviços a quantidade acessibilidade a esses serviços então há uma manifestação permanente com com o que está acontecendo com a forma com que os governos trabalham. E como é que os governos têm agido ultimamente? a gente verifica que desde surgimento da internet como o professor Ali colocou em maio de 1995 os governos têm usado intensivamente tecnologia que surge uma nova a cada dia usar as novas tecnologias sem dúvida é fundamental para a melhoria da qualidade dos serviços mas o que aconteceu desde 1995 a gente tem usado os governos de forma geral têm usado as novas tecnologias em cima dos processos tradicionais raramente ele tem revisto esse processo simplificado integrado esses processos sem dúvida a consequência foi que nós automatizamos esse processo tivemos ganhos notáveis o Brasil se destacou foi premiado em todas em todas as esferas a nível internacional pela qualidade dos seus serviços eletrônicos nós somos o primeiro país a usar única eletrônica nós somos o primeiro país a ter imposto de renda pela internet o Brasil se destacou muito no uso da tecnologia entretanto já em 2005 10 anos depois do surgimento da internet esse modelo já não mais satisfazia ele estagnou tá certo e ele hoje é muito tímido para enfrentar os quadros expostos nos slides anteriores como é que os governos têm agido frente a essas mudanças os governos hoje funcionam exatamente como eles foram montados no século passado e eles foram montados no século passado para atender para resolver problemas que a gente diz que são de natureza simples só que esses problemas evoluíram passaram para complicado e hoje qualquer problema é de natureza complexa a gente faz uma relação uma analogia aí entre o simples e o jogo da velha porque no jogo da velha você sabe claramente quais são as jogadas que você deve fazer e ao fazer uma jogada você sabe o resultado já no jogo do dominó que é de natureza um pouco mais complicada você não sabe as pedras que o outro jogador tem portanto há muita incerteza impresevibilidade com a sua jogada você não tem certeza do resultado que você vai alcançar mas os problemas hoje são de natureza complexa como o cubo mágico que tem um desafio muito simples você colocar cada face da mesma cor como é que o governo hoje resolveria um problema de natureza complexa ele simplesmente faria um pregão eletrônico compraria tinta e pintaria as faces do cubo mágico resolveu o problema sem dúvida resolveu o problema cada face tem uma cor entretanto ao atacar um problema complexo de uma maneira muito simples a consequência é imediata como eu compro sempre por menor preço e as minhas especificações não são as melhores as cores vão a tinta vai perdendo a cor e aí eu tenho uma confusão generalizada não é a mesma coisa que está acontecendo com o trânsito em São Paulo ou com o problema do crack não são problemas de natureza complexas que o governo entende que é simples o trânsito quem resolve a área de trânsito alarga as ruas pinta a faixa etc quando o problema é mobilidade e para resolver um problema de mobilidade não basta pintar a faixa ou alargar as ruas é preciso uma série de outras medidas então os governos foram estruturados numa época em que os problemas e as demandas da sociedade eram de natureza simples e hoje qualquer problema é de natureza extremamente complexa e envolve uma forma de resolvê-los totalmente diferente por isso que nós temos que nos prepararmos para isso mas se não há como atacá-los para valer sem promover mudanças profundas na forma como a gente trabalha nós temos que mudar a maneira de trabalhar como a gente deu nos exemplos anteriores não dá para resolver problemas complexos de maneira muito simples porque as consequências são graves você resolve o problema dois, três meses depois muda tudo de novo eu dei o exemplo do crack porque nós acompanhamos isso permanentemente uma hora vai lá a prefeitura e oferece trabalho como se isso fosse a solução dois meses depois vai a polícia e tira todo mundo da rua de forma bastante violenta porque entende que a repressão é que combate o crime nada disso tem resolvido o problema porque a natureza dele é outra não é um setor do governo que vai resolvê-lo mas sim vários setores trabalhando de forma integrada quando nas manifestações se dizia que não queria que tinham muitos ministérios que tem muitas secretarias não é a quantidade que a sociedade está se referindo é a forma desintegrada como essas áreas trabalham cada uma tenta resolver o problema a sua maneira de maneira simples como se o problema fosse restrito a ela como a gente citou no caso de trânsito portanto a gente está trabalhando a gente foi estruturado os nossos processos de trabalho foram montados para tempos que já não existem mais nós estamos vivendo uma outra realidade as nossas estruturas e vocês sabem muito bem principalmente vocês que trabalham na área de recursos humanos as estruturas do estado são exatamente iguais a do século passado os processos de trabalho mudaram muito pouco nesses últimos anos em outras palavras nós precisamos mudar o radar os objetos de preocupação do governo atual são esses está certo nós temos muita hierarquização setorização burocracia especialização exagerada a gente trabalha de forma isolada está certo a gente tem uma ênfase na produção manual concentração do saber padronização automação enquanto que o radar dos governos tem que ser reposicionado está certo para compreender a complexidade dos problemas se eu não entender essa complexidade eu não vou achar a solução adequada como se tem mostrado aí por isso que as manifestações são presentes permanentemente os objetos de preocupação dos novos governos devem ser esse a nosso ver empreendedorismo gestão de ideias crowdfunding inovação organizacional inovação aberta conhecimento do insumo líder novas habilidades mobilidade metodologias colaborativas cenários disruptivos inteligência coletiva mídias sociais novas tecnologias novas tecnologias para apoio a inovação o professor Ari dizia como é que eu vou buscar aquilo que eu não sei e eu preciso saber inovação aberta crowdfunding eu preciso buscar esses conhecimentos eu preciso entender que eu não sei todo o problema se ele é complexo tem várias facetas do problema que eu não vou saber eu não sei e eu preciso buscar quem saiba portanto existem hoje metodologias como design think que coloca no mesmo espaço todos aqueles a que aquele problema afeta não é só o governo aos usuários todos que participam ou tem alguma coisa a ver com aquele problema é com esse trabalho que a gente vai resolver e não sentado na nossa mesa de forma isolada respondendo ao nosso chefinho superior que nós vamos resolver os problemas então essa troca de radar demanda mudanças profundas porém inadiáveis na gestão pública sem dúvida alguma nós temos que usar as novas tecnologias a cada dia surge uma nova vocês são nós somos surpreendidos pelo que os nossos filhos nossos vizinhos os garotos fazem perto da gente eu sempre digo se você não sabe usar uma ferramenta pergunta para alguém que tem menos de 15 anos certamente ele te dá uma aula e com o maior prazer e ele vai te ajudar a resolver essas novas tecnologias são fundamentais porque 56% da população deste estado de São Paulo tem menos de 34 anos 56% menos de 34 anos quem hoje tem menos de 34 anos foi formado tendo a internet como ferramenta porque ela surgiu em 95 fazem cerca de 20 anos que surgiu a internet então essa nova geração que está aí domina essas ferramentas utilizam essas ferramentas e vivem em função ou utilizando essas ferramentas não são como nós são totalmente diferentes ou como eu pelo menos são totalmente diferentes portanto novas tecnologias é fundamental mas os novos processos não dá para jogar tecnologia em processos tradicionais nós temos que rever esses processos nós precisamos integrar os nossos serviços em todos os níveis a gente tem hoje São Paulo tem o Poupa Tempo que é um sucesso incrível até hoje 20 anos depois de inaugurado 97% de ótimo e bom segundo pesquisas anuais do Ibope por que ele é tão reconhecido? porque ele respeita o cidadão mas se você for no Poupa Tempo que é um shopping de serviços para você tirar a carteira de identidade e for tirar o seu CNH você entra em duas filas para coletar a impressão digital você entra em duas filas para tirar a sua fotografia e a sua assinatura digital de quem? quem é que produz isso? é o governo do estado de São Paulo duas unidades o DETRAN e o IRGD não é o mesmo governo? por que ele precisa ter dois bancos de dados das minhas impressões digitais da minha fotografia da minha assinatura por que não pode ser um banco único? por que eu não posso integrar esses serviços? ah, porque eu não falo com o DETRAN ah, porque eu não falo com o IRGD por que? porque eles estão em secretarias diferentes então essa é a nossa realidade ou a gente muda isso ou nós não vamos estar atendendo o cidadão então nós precisamos rever todos os processos e nós vamos gerar o que a gente chama de inovação organizacional e o que que é inovação organizacional? nós estamos usando esse conceito de inovação organizacional que nós extraímos desse chamado manual de Oslo manual de Oslo tá certo? porque que é um compêndio feito pelos países da OCDE sobre o conceito de inovação isso é recente isso foi feito no início dos anos 2000 e esse conceito de inovação o conceito de inovação foi ampliado a gente relaciona inovação com inovação tecnológica novas coisas que estão surgindo no dia a dia mas aqui já se dizia que inovação organizacional tá certo? é a utilização de novos métodos organizacionais nas práticas de negócio na organização do local de trabalho ou nas relações externas ou seja inovar é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia é rever aquilo que eu tô fazendo é trazer novas ferramentas novas tecnologias que estão à nossa disposição pra serem utilizadas e portanto rever esse processo porque que eu repito sempre a mesma coisa porque tem um decreto porque meu chefe diz que é assim que eu tenho que fazer porque há 20 anos que o meu setor faz desse jeito não é mais possível a gente tem que rever isso a gente tem que promover a chamada organização inovação organizacional e o que que inovação organizacional tá certo? visa nos governos especificamente já nesse manual de Oslo recomendavam chamavam atenção dos governos pra que promovessem estimulassem a inovação organizacional principalmente na prestação de serviços esse nós visamos aqui tá certo? a inovação organizacional que nós tanto estamos defendendo desde 2004 a gente tem trabalhado como diz o professor Ari e aqui eu quero fazer um agradecimento especial ao professor Ari ao professor Terra que foram eles tudo que nós fizemos nesses últimos dois anos foi com orientação do professor Ari e do professor Terra que chamaram a nossa atenção que abriram os nossos olhos pra esse novo mundo que tava aí novas tecnologias novas ferramentas e a gente conseguiu estruturar um programa que a gente vai mostrar um pouquinho mais de detalhe pra vocês então essa organização visa abrir as janelas do setor público para o futuro precisamos levantar a cabeça não dá pra ficar repetindo coisas que estão sendo feitas há anos e mais anos estimular a satisfação no local de trabalho ninguém inova se não tiver satisfeito eu preciso ser feliz no meu local de trabalho eu preciso trabalhar com orgulho com satisfação eu preciso ir pro meu trabalho contente não dá pra chegar no trabalho odiando aquilo que eu faço ou não tendo um local adequado pra trabalhar vocês sabem melhor do que eu isso vocês vivem com as pessoas vocês sabem como elas se sentem nos seus ambientes de trabalho estimular melhorar o acesso ao conhecimento externo que é o que o professor falou veja nós não sabemos tudo por quê? porque os problemas como a gente citou são de natureza complexa ou seja existem facetas que a gente não está vendo eu só dei dois exemplos trânsito e crack mas vocês podem olhar qualquer outro problema vai no poupa tempo será que nós temos que repetir tirar a carteira de identidade como se fazia no século passado ou podemos mudar? tem novas tecnologias o sujeito pra renovar sua carteira precisa ir num posto não pode usar o seu smartphone e pedir as coisas não posso mandar minha foto por smartphone não posso colocar o meu dedo no scanner e me reconhecer automaticamente então tem tecnologia pra tudo hoje só que a gente não está usando porque a gente não muda os processos a gente não promove a inovação reduzir custos não tem dúvida o estado hoje e vocês sabem muito bem disso não consegue mais aumentar os impostos pelo contrário a sociedade está reclamando porque a gente tem muitos impostos só que a gente não consegue atender todas as demandas da sociedade porque sobra muito pouco pra investimentos o estado paga pessoal custeio operacional da máquina e o que sobra vai pra investimento que é cada vez menor então nós temos que trabalhar usar essas novas tecnologias inovar também pra reduzir custos garantir a entrega de novos serviços e políticas públicas não dá pra repetir mais o que a gente vem fazendo há muitos anos eu só dei um exemplo muito simples da carteira de identidade tem que mudar não dá pra repetir mais essas coisas e qual o papel dos servidores frente a esse novo radar é preciso formar servidores com a qualificação necessária pra entender a complexidade das questões envolvê-los nos diversos segmentos tá certo não precisa entender isso tem que ter novas habilidades é preciso mudar a forma como se promove a capacitação eventos como esse são fundamentais aonde novas ideias novas práticas novos conhecimentos vem sendo trazidos aqui não pra ensiná-los mas pra fazê-los a pensar verificar que existe outras formas de resolver os seus problemas as unidades as unidades de recursos humanos tem papel fundamental de progressivamente dotar a administração pública deste século com profissionais qualificados e criativos e que saibam primeiro interpretar dados e informações vocês já ouviram falar do big data hoje hoje tem informação pra tudo grande quantidade de informação qualquer problema que eu for resolver como é que eu trato essas informações como é que eu posso analisar isso produzir localizar e avaliar ideias vários países estão tratando a ideação como utilidade pública vários países estão criando laboratórios de inovação pra captar ideias prototipar soluções de novos serviços testar e depois implementar isso já está fazendo parte da política de administração de vários países o mais recente exemplo que a gente tem é da presidente do Chile que em seu programa de governo colocou a construção de um laboratório de inovação exatamente pra testar esses conhecimentos testar essas ferramentas e buscar soluções de novas formas de atender a sociedade gerar e implementar soluções inovadoras e criativas inovadoras que eu digo aí não é reformular tudo você basta rever os seus processos isso já é promover inovação nós no setor público não vamos revolucionar totalmente a gente tem uma série de limitações nós só podemos fazer o que está dentro da lei a lei normalmente diz o que fazer não como fazer o como fazer fica nos decretos e esses decretos como todos sabem são perfeitamente possíveis de serem alterados então é necessário também se comunicar com clareza é necessário que a gente cada vez mais tenha formas mais claras se comunicar se comunicar um com o outro e principalmente com a sociedade o Brasil criou aí a lei de acesso a informação a lei de transparência hoje todas as informações do governo do estado de São Paulo a nossa contabilidade pública está na internet com D-1 ou seja tudo que São Paulo arrecadou e pagou está disponível na internet só que a sociedade não consegue nem acompanhar isso porque ela está numa linguagem tão hermética que nós mesmos que trabalhamos no setor público não conseguimos entender direito está certo o nosso orçamento os nossos recursos contingenciados dotação etc todas essas terminologias está tudo disponível nós temos que melhorar temos que ser mais claros com a sociedade nós também entre nós trabalhar lado a lado de outros profissionais esforço interdisciplinar e intersetorial ora se o problema é complexo não é o meu conhecimento que vai resolvê-lo mas o conhecimento de vários profissionais com várias habilidades com várias formas de enxergar aquele problema é que vai resolver o problema seja ele trânsito seja ele o craque seja o que for nenhum problema hoje é de natureza simples como é que a gente pode ajudá-los como eu disse a gente vem trabalhando nesse assunto a minha área desde 2004 com a ajuda do professor Ari do professor Terra a gente conseguiu montar e só em 2009 cinco anos depois a gente conseguiu que fosse publicado um decreto está certo que é esse decreto aqui que trata do programa de gestão do conhecimento e inovação no âmbito do governo do estado e que tem como objetivo efetividade políticas públicas de serviço ao cidadão tem que ser mais efetiva não basta entregar tem que entregar com qualidade tem que chegar ao cidadão não basta eu colocar fazer um bom serviço local por quê? porque a minha população não vai mais lá a minha população usa outros meios se comunica de outra forma então eu tenho que levar meu serviço para onde o cidadão está transparência informações para o cidadão isso a sociedade exige por isso que o Brasil tem as leis de acesso à informação e a lei de transparência criação de cultura para a inovação eu tenho que rever meus processos todos os dias constantemente não posso me acomodar ficar repetindo coisa porque meu chefe diz que eu tenho que fazer aquilo veja essa garotada que vem trabalhar conosco garotada que eu digo pessoal que tem menos de 30 anos o que eu levo quatro, duas, três horas para fazer eles fazem 10, 15 minutos e o resto do tempo deles colaboração entre servidores entre secretarias e com a cidadania colaboração está no DNA dessa nova geração basta olhar para os seus filhos seus sobrinhos quando eles têm algum problema seja na escola seja o que for entram na internet entram pegam o seu celular e digita lá tenho tal problema quem me ajuda? e eles resolvem o problema com a ajuda muitas vezes de pessoas que eles nem conhecem portanto colaboração está no DNA das pessoas dessa nova geração que é maioria no estado de São Paulo como eu disse portanto nós temos que usar essa colaboração nós temos que trabalhar em conjunto acelerar a criação e circulação do conhecimento conhecimento se eu guardar para mim ele envelhece e não sabe e eu não multiplico o meu conhecimento quando eu compartilho uma ideia normalmente eu saio daquele compartilhamento com 3, 4 novas ideias ao compartilhar uma eu multiplico e o conhecimento tem essa vantagem toda vez que você compartilha você não divide você multiplica ampliar oportunidades de capacitação contínua não dá mais para ter curso de vez em quando é fundamental que haja uma educação contínua e hoje cada vez mais fácil qualquer servidor hoje pode acompanhar os cursos que estão em Harvard que estão na USP que estão em qualquer universidade que todos eles estão na internet as aulas estão na internet então eu preciso criar ambientes no meu local de trabalho que eu facilite o servidor a pegar sua meia horinha 40 minutos e ir para uma sala ou no seu próprio computador e assistir e se capacitar não precisa ir para uma sala de aula estimular o uso de novas tecnologias e ferramentas isso é fundamental não adianta a gente fazer um serviço bonito novo e colocá-lo só na internet achando que todo mundo acessa a internet por computador hoje esquecer de colocar em dispositivos móveis que é onde a sociedade se relaciona e utiliza serviços portanto a gente a partir desse decreto criou essa rede paulista de inovação em governo aqui tem opa deixa eu voltar aqui aqui tem o nosso endereço na internet e ela hoje é uma das maiores bases de informações sobre inovação organizacional em língua portuguesa porque a gente está reunindo nesse portal tudo que a gente encontra sobre inovação em governo a gente tem esse portal tem os blogs que a gente conta lá relata experiências tem tutoriais a gente tem incentivado a usar as novas ferramentas usa o blog usa o celular usa vídeo para que fazer um relatório por escrito que ninguém vai ler de 20 30 páginas ninguém vai ler esse relatório faz um videozinho de 5 minutos todo mundo assiste bota no youtube e pede para o seu chefe olhar o youtube que ele vai ver o seu relatório é assim que as empresas estão trabalhando hoje e sabe quanto custa fazer isso nada aprenda não sabe usar o seu celular para filmar peça para o seu filho te ensinar ele te ensina a fazer isso mas se você não quer conversar não quer pedir para o seu filho entre nos nossos tutoriais que a gente está explicando como é que usa todas essas novas ferramentas a gente tem gente prospectando essas novas ferramentas e colocando lá como usá-las para que serve e dando o exemplo de como essas ferramentas estão sendo usadas na área pública não só no Brasil mas em vários outros lugares canais de vídeo hoje é muito mais expressivo tem uma comunicação muito mais eficiente o vídeo do que os relatórios em papéis como a gente já disse enfim a gente está trabalhando nessas dimensões graças às orientações do professor Ari do professor Terra a gente montou essas dimensões para trabalhar e para disponibilizar e para estimular essa cultura da inovação no setor público então a cultura da inovação aí a gente tem como exemplo em Nova Day que é um evento que a gente faz todo mês a gente transmite pela internet não precisa ir lá na Fundap assistir no seu computador liga entra no nosso portal e assiste diretamente a gente tem trazido aí pessoas do mundo inteiro por que a gente tem trazido pessoas do mundo inteiro porque a gente tem uma parceria com a USP que eu vou falar mais à frente através dessa parceria vem professores vem profissionais aqui visitar a Universidade de São Paulo a gente enquadra encaixa no nosso horário aí na nossa agenda e tem trazido pessoas fantásticas aqui uma série de publicações e uma delas é o livro que o professor citou que a gente fez e está lá é um e-book podem baixar à vontade chama Nova Gestão Gestão do Conhecimento e Inovação Dá para Fazer a gente está mostrando que dá para fazer sim não se preocupe a gente demorou muito tempo mas agora as coisas são bem mais rápidas depois capacitação para inovação a gente trabalhou desde 2004 a gente conseguiu incluir no curso de PDG dado pela Fundap que muitos dos senhores fizeram o programa desenvolvimento gerencial a gente conseguiu introduzir pela primeira vez um módulo chamado Gestão do Conhecimento e Inovação hoje a gente quase todos os cursos que a Fundap promove a gente tem lá esse módulo a gente tem o tema de Inovação e Gestão do Conhecimento recentemente o Pepe acabou de fazer parte de cursos da Secretaria da Fazenda que também já viu a importância desse tema nos seus cursos de capacitação prospecção para Inovação a gente está permanentemente vendo o que acontece quais são as novas ferramentas como é que elas estão sendo utilizadas na área pública entrem lá e verifiquem o governo hoje tem que servir como plataforma o que é governo como plataforma não basta eu disponibilizar as informações eu só vou dar um exemplo para vocês o metrô de São Paulo a CPTM coloca no portal deles na internet o funcionamento dos trens como é que estão funcionando linha a linha agora eu sou um usuário estou na Avenida Paulista eu vou achar um computador para me acessar para ver que trem eu tenho que tomar se eu quiser ir para a zona sul ou para a zona leste um garoto de 19 anos hoje contratado pela Microsoft está em Seattle desenvolveu um aplicativo para o celular dele qual era o problema dele ele queria ele tomava ônibus e trem ele queria saber descer para pegar o ônibus dele cinco minutos antes que o ônibus passasse no ponto isso é possível claro que é porque a prefeitura colocou o GPS em todos os ônibus e disponibiliza essa informação na internet então ele desenvolveu um aplicativo no celular que toca o celular dele sim dá um aviso cinco minutos antes para ele descer e pegar o ônibus dele mas não contente com isso ele queria saber se quando ele descesse no terminal ele poderia pegar o trem da CPTM se estava funcionando porque várias vezes ele tinha comprado a passagem passado pela catraca quando ele chega na plataforma o trem está atrasado o trem não está funcionando só que aí ele já não tinha outra opção ele tinha que esperar para resolver então ele desenvolveu um aplicativo que relacionava e mostrava para ele se estava funcionando ou não veja o governo o que tem que fazer é disponibilizar suas informações de forma aberta a sociedade desenvolve os aplicativos de interesse dela esse garoto fez o aplicativo colocou no Apple Store e já tinha quando nós o levamos para o Innova Day mais de 80 mil pessoas que tinham baixado o aplicativo dele e estavam usando também porque ele atende a forma como a pessoa vive na cidade e o governo jamais faria um aplicativo desse porque eu teria que integrar a prefeitura teria que integrar CPTM e metrô que são instâncias totalmente isoladas da administração pública mas o garoto simplesmente fez isso por quê? porque o governo disponibilizou as informações e ele está usando o governo como plataforma para criar novas coisas projetos de inovação a gente tem apoiado inúmeros projetos de inovação certo? o metrô só vou citar um desenvolveu lá a estação do conhecimento estão trabalhando lá dentro do metrô está certo? numa área para estimular a inovação estimular a troca de conhecimento interna não só no metrô de São Paulo eles tem uma rede com todos os metrôs do mundo inteiro a gente está hoje trabalhando aqui esse projeto SP e UK é um projeto que nós estamos fazendo com o governo da Inglaterra sobre transparência governo aberto governança é claro a gente precisa ter métricas acompanhar o que está sendo feito para a gente poder evoluir então e o que a gente tem feito de mais recente como eu citei lá a gente formou no final do ano passado um convênio com a Fundap CEPAM CEAD USP aqui para a promoção da inovação esse convênio tem sido fantástico como eu disse para vocês a gente tem trazido gente diretor de inovação da escola Parsons de Nova York teve aqui falando conosco a diretora de inovação de uma universidade do Canadá em Toronto teve aqui falando conosco contando as experiências dela enfim a gente tem trazido pessoas aqui que passam aqui para o São Paulo para contar para a gente como é que está sendo promovida a inovação como é que os governos estão mudando lá fora montagem do laboratório de inovação nós também estamos montando um laboratório de inovação na Fundap a Fundap pegou o quarto andar do prédio da Alves Guimarães e está montando um laboratório até vou mostrar para vocês os slides aqui que mostram o desenho desse laboratório para que que é esse laboratório para a gente capacitar os servidores em novas técnicas e a gente vai começar a capacitar em Design Think que é uma nova metodologia e esse laboratório vai servir para a gente prototipar novos serviços para a gente desenhar esses novos serviços para a gente trocar ideias com todo mundo que afeta aquele problema e juntos achar uma solução prototipar um serviço para depois implementá-lo na área pública que é exatamente o que está fazendo o governo dos Estados Unidos o governo da Inglaterra os governos em diversos países tem laboratório já existe hoje uma rede internacional de laboratórios de governos para troca de experiência o mundo ficou muito pequeno com essas novas tecnologias você pode conversar com todo mundo quem está na Índia quem está no Japão é fácil fazer isso a realização e ampliação do InnovaDay que vocês viram que vocês têm acompanhado inclusive aproveito para fazer um comercial na outra sexta-feira sem essa teremos o InnovaDay o último desse ano lá na Fundapio realização dos programas de capacitação sobre design nós temos feito várias oficinas sobre design thinking é importante aprender essas novas metodologias e essa design thinking é uma prática que o mundo inteiro está adotando não é só no setor público em todos os setores implantação de projeto de transparência a gente está reformulando todo o portal nosso de dados abertos portal de transparência portal de governo aberto com esse projeto com os ingleses o nome do projeto é melhorando o ambiente de negócios através da transparência não basta disponibilizar a informação nós temos que disponibilizar a base de dados em formato aberto para que a sociedade se apropie dessa informação e a utilize como ela quiser como o garoto fez fazendo um outro aplicativo que é útil para a vida das pessoas está certo como para alguém que quer acompanhar e controlar os nossos gastos as nossas políticas em qualquer área então esses são os projetos que a gente está desenvolvendo agora e que a gente compartilha aqui com vocês esse daqui é o nosso laboratório que nós estamos montando lá na Fundap tem uma sala aqui que vão ter quatro lousas digitais para a gente se comunicar com as pessoas se você quer discutir um problema se você quer envolver todos os stakeholders não dá para trazer todo mundo para uma sala de aula não preciso fazer isso a gente conversa com eles pela internet pelos meios digitais e aqui depois são salas para prototipar soluções e lá no fim é uma sala que a gente chama de descompressão ou seja quando a gente está meio cansado meio aborrecido a gente vai para lá senta no sofazinho toma um café conversa e aí é que surgem as ideias diferentemente do que acontece nas nossas organizações onde o café está no corredor e a gente tem que tomar de pé ninguém dá um espaço nada todas as novas empresas melhores empresas criam um ambiente agradável para você passar 5, 10, 15 minutos lá tomando um café porque é lá que saem as boas ideias é lá que você se abre você conversa mais tranquilamente com as pessoas então a gente está esse é o nosso projeto essas são as nossas experiências e a gente se coloca aqui à disposição para compartilhar para discutir os assuntos com vocês muito obrigado eu agradeço a mensagem super tensa e energética do Roberto Agune e me permito apenas dizer que se o Terra e eu temos algum pequeno mérito de levantar a bola se não tivesse o Pepe e o Agune que são méritos ao mesmo tempo neocampistas e chutadores no gol nada teria acontecido então o mérito é de vocês nós nós em seguida passaremos a segunda apresentação e como já a todos obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês normalmente eu estou no fórum não público mas no fórum das organizações privadas né e já aprendi um monte aqui ouvindo essa palestra tenho muitas ideias né mas como o Ari falou eu não sei o que eu não sei então eu não vou me arriscar que dá muito a palpite porque vocês vivem um mundo que talvez eu não viva tanto né mas eu tenho aqui que falar um pouquinho sobre cultura cultura organizacional né e eu resolvi colocar esse título é um ativo é um passivo principalmente porque a cultura ela tem uma razão de ser né ela organiza assim a sociedade mas também as organizações pra que você a gente é um ser tribal né a gente vive em tribos e e a gente pertence a tribos né e o que que acontece quando você entra numa tribo nova você tem que se adaptar daquela forma que aquela tribo é senão você é o que? expulso né então a cultura é uma coisa importante porque ela direciona ela organiza ela facilita a vida das pessoas só que quando começa uma mudança uma mudança externa como está acontecendo agora a tecnologia mudança a sociedade evolui aquela cultura que existia ela de um ativo que organizava ela passa esse ano passiva né porque ela ela não serve mais pra aquilo que a gente está buscando e é interessante eu recebi né quer dizer aqui é o título aqui do congresso de vocês né uma nova gestão é possível né então isso daí na verdade é o que a gente chama uma crença crença move a gente né se você acredita que é possível então você faz se você acredita que não é possível você não faz vocês acreditam que é possível ou não então eu tenho esperança é agora aí tem algumas palavras que são importantes quer dizer inovação inovar é fazer diferente e o verbo fazer é muito importante porque a gente está falando de comportamento o duro de uma cultura é porque ela exige mudança comportamental e quem que tem que mudar as pessoas ou seja vocês então a gente está falando de alguma coisa que não é simples mudança comportamental não é um assunto simples então ele precisa ser conscientemente pensado e como nossos amigos já diziam o conceito de loucura é você continuar fazendo a mesma coisa e esperar ter um resultado diferente e isso acontece bastante nas organizações e acredito no meio que vocês vivam também e eu achei um artigo dessa revista de administração pública que é de 2006 e já estava há oito anos atrás já se estava falando de uma necessidade de mudança de cultura na administração pública e ele colocava no estudo quais são as características atuais e as necessidades futuras para a inovação então de uma centralização em hierarquia absoluta para você conseguir inovar você precisa ter uma cultura de empreendedorismo que você estimule novas ideias de uma cultura de passividade onde você aceita simplesmente as coisas são assim para uma cultura de protagonismo ou seja eu tenho alguma coisa me incomodando eu vou ver o que eu posso fazer flexível e adaptável isso é uma cultura que o brasileiro tem ela é boa por isso que o Brasil vira e mexe como você citou um brasileiro na Microsoft as áreas de inovação as organizações de inovação como o Google ou o Facebook eles vêm recrutar no Brasil a gente é conhecido por isso por uma cultura de flexibilidade que é muito importante a inovação então isso a gente já tem tem que manter todo mundo fala de burocracia mas eu quero dizer burocracia ela recebeu esse nome ficou ruim no Brasil mas é uma coisa importante qualquer organização precisa à medida que você cresce você precisa se organizar você precisa ter processo o problema é quando vai para o excesso toda virtude no excesso é ruim e de paternalismo essa sensação da estabilidade que a gente tem aqui e eu sei que muitos governos estão tentando instalar uma burocracia ela não ajuda quando a gente pensa na inovação também e principalmente uma cultura dessa descontinuidade cada vez que troca governo troca tudo para a inovação uma das características que é você inventar algo novo mas também o conceito da Toyota da qualidade de melhoria contínua como o Roberto falou então a gente está falando de uma mudança cultural forte não é simples se eu tivesse que mudar um só desses aspectos já era um outro então é um processo que a gente tem que começar a enfrentar não adianta falar dele tem que começar a fazer alguma coisa isso que é talvez um incômodo então eu queria só passar para vocês o que é cultura porque também é uma coisa importante a gente ter uma linguagem comum existem muitas metodologias eu vou falar de uma que a gente usa o que é cultura a definição que eu acho mais simples e que eu gosto muito é essa feita por uma pessoa chamada Neve Morton um consultor culturas são padrões de comportamentos que são estimulados ou desencorajados ou desencorajados por quem? por pessoas e sistemas e o mais importante ao longo do tempo o que é importante em uma mudança cultural em uma gestão de cultura quando mudar tem que permanecer porque as pessoas vão ficar observando tudo aquilo que é um pico as pessoas não se mexem então para você mudar a cultura você tem que começar algo e repetir 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 até que alguém fale é de verdade já veio para ficar então muitas vezes vocês vão tentar mudar alguma coisa no espaço que vocês trabalham vocês tentam uma vez tentam duas tentam três e desistam e alguém estava lá te observando torcendo para aquele negócio dar certo aí você desistiu aí danimou todo mundo então o importante é essa permanência agora como é que a cultura é formada a cultura ela é formada por mensagens que as pessoas recebem por exemplo se eu prestar um concurso e entrar hoje no governo eu vou ficar o primeiro mês fazendo o que? vou ficar observando certo? observando quem e o que? e o que? as pessoas estão na minha volta quem trabalha quem manda o que pode o que não pode eu não sei nada eu estou lá pela primeira vez certo? então a cultura é formada por essas mensagens que a gente recebe recebe não aquilo que é falado aquilo que a gente observa repetidamente acontecendo então e quais são as principais fontes de mensagens? são três comportamentos simples e sistemas comportamento de quem? de quem tem que ser seguido certo? e aonde a gente observa esse comportamento? em reunião em e-mail né? no cafezinho quem é convocado para uma reunião quem não é quem recebe investimento em treinamento quem não recebe eu estou lá observando se eu quero fazer parte desse grupo me dar bem eu vou seguir quem? quem está se dando bem então eu começo observar então para a gente começar ter uma mudança eu preciso dessas pessoas que são observadas eu não sei quantos de vocês aqui tem consciência de que vocês são sendo observados por quem trabalha com vocês vocês estão formando a cultura atual ou formando não eu diria que talvez como a gente falou já faz muitos anos vocês estão mantendo vocês estão provavelmente mantendo essa cultura recebe de alguém continue igual e passa para frente né? alguém tem que quebrar essa essa corrente símbolos símbolo é toda vez que tem escassez por exemplo eu tenho que tomar uma decisão quem senta ah eu só tenho um lugar só para pôr numa mesa tem três pessoas quem senta ali? por exemplo eu fiquei olhando aqui eu estava agora minha mente está um pouco treinada né? então até uma coisa assim ele chamado né? tem três cadeiras ali resolveu sentar no meio ele podia ter sentado de qualquer lado ou não né? o Roberto resolveu sentar aqui e eu sobrei para lá né? por que isso? isso não é a gente faz sem pensar mas tem um motivo a gente não combinou que a gente ia sentar assim então isso aqui é cultura o moderador senta no meio não sei talvez seja isso mas a gente a gente funciona assim né? é o Roberto falou de questão de investimento né? aonde a gente escolhe investir aonde põe o dinheiro é aonde a gente acha mais importante certo? se eu pegar a carteira de vocês o cartão de crédito de vocês e pegar a fatura eu sei certinho o que vocês acham mais importante na vida sei por que vocês não tem dinheiro para tudo que vocês querem eu tenho garante quem é mãe aqui se eu for lá olhar e tem filho pequeno tá em escola em roupa né? é ou não? então a gente se a gente olhar e se eu pegar a agenda de vocês eu vou olhar tem uns que adoram cinema ou outros gostam de passear não sei aonde né? onde vocês passam o tempo de vocês onde vocês investem por isso tudo é escasso vocês estão passando símbolos e quem observa vocês sabe o que é importante para vocês mas antes de eu perguntar a quem trabalhar com o Roberto ou com o Ali e falar assim o que é mais importante para o Roberto? vão me falar eu tenho certeza eu posso perguntar para dez pessoas e provavelmente sete vão falar a mesma coisa porque eu quero observar o Roberto o tempo inteiro né? então símbolo passa a mensagem e o terceiro e o último são os sistemas os processos né? tudo que o Roberto citou bastante aqui precisa muita modificação né? na gestão pública porque aqueles processos seguram uma cultura né? como vocês são avaliados né? onde o processo de planejamento orçamentário tudo isso são sistemas então quando a gente está falando de gestão de cultura a gente está falando de gestão de mensagens que saem através dessas três coisas então quando a gente está falando de consciência cultura precisa primeiro lugar você ter consciência que é assim que as coisas estão acontecendo e se você quer mudar algo você tem que mudar o seu comportamento a forma como você prioriza as coisas o que você investe o que você decide né? e os mais difíceis são sistemas e como a cultura é criada esse também é um conceito muito importante eu escolhi três coisas para falar para vocês a primeira eu já falei essa aqui é a segunda a segunda é como é que a cultura é formada tem um conceito que a gente chama de ter fazer e ser a gente tem o que tem ou seja os resultados que a gente tem por quê? o que a gente vê o resultado hoje a gente tem uma cultura no governo hoje a gente tem ou não tem inovação hoje a gente tem um aplicativo né? os resultados por quê? é simples porque a gente faz o que a gente faz né? eu tenho o que eu tenho e eu faço o que eu faço é tão simples quanto isso né? as ações que eu tomo as decisões que eu tomo o que eu escolho enfim é tudo no fazer os sistemas que eu desenho ou que eu não desenho né? agora o que a gente isso tudo é divisível porque eu vejo as pessoas fazendo tem uma coisa que é o mais difícil em gestão cultural que é por quê que eu faço o que eu faço e no fundo é porque eu sou quem eu sou e eu sou o que? eu sou o conjunto de pensamentos que eu penso e que eu sinto mas principalmente o que eu acredito se eu acreditasse que hoje ia chover o que eu teria feito? eu guardo a chuva nunca ia pôr uma calça branca a mulher não põe uma calça branca que deu chuva né? ela acredita o que? e aí o que acontece se sujar? fica feia né? chato e tal então a gente não faz isso como diz porque se fosse mais ouro ia sujar ia ficar molhado mesma coisa mas a gente põe mas o branco não não é pra gente ficar feia então a gente não põe né? crença tem esse mecanismo né? se eu acredito que essa palestra que vai ser legal eu entro nela se eu acredito que não eu não entro tá? então pra gente conseguir mudar a cultura a gente tem que fazer a gestão de cultura a gente tem que mudar principalmente as nossas crenças e isso é difícil né? por isso por isso que passa por cada um de nós né? até aqui tudo bem? lógico né? eu fiz computação então na mente é lógica que eu falo desse jeito né? das coisas mais lógicas talvez e pegando aqui uma uma um gancho né? nesse lado do ser também esse essa questão do eu não sei o que eu não sei é muito importante e eu só penso nisso quando eu sou consciente então pra gente conseguir pedir ajuda pra alguém eu primeiro preciso lembrar que eu não sei o que eu não sei perguntar pra daí eu ver que dia ajuda então é uma constante check da mente o tempo inteiro né? e o problema é esse né? que os comportamentos eles são visíveis e essas coisas que a gente que eu citei elas estão invisíveis tá? e eu queria falar agora de uma coisa que assim existem quantas culturas tem culturas inovadoras é o que a gente tá buscando porque a gente tá muito atrasado a gente quer inovar mas tem cultura também de resultado uma vez a gente fez um diagnóstico da cultura da Google na Califórnia porque eles estavam crescendo muito rapidamente e eles estavam se complicando e a gente viu que eles tinham uma cultura de inovação muito forte mas eles não tinham uma cultura que a gente chama de resultado de entrega eles lutavam de ficar inovando 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 pela inovação só que eles já estavam com investidores com necessidade de entrega de resultado e não existia isso na Google por mais absurdo que possa parecer então eles tiveram que mudar as crenças de que não você pode inovar mas você tem que ter prazo pra inovar isso não era uma crença na Google que dá pra inovar com prazo eles fizeram isso então existem várias formas de vamos dizer arquétipos de cultura mas eu queria falar uma coisa que toda cultura se não tiver você não muda são três que a gente chama qualidades essenciais é como se fosse a qualidade do sódio eu preciso um sódio fértil pra crescer algo bom e o que que são são três características da responsabilidade abertura e ter princípios ou seja responsabilidade é no sentido de eu me sentir responsável por algo abertura é nesse sentido não existe inovação sem você estar aberto a uma ideia diferente da sua senão você não inova aberto a cometer erros aberto a dizer que não sabe então não existe uma mudança de cultura se eu não falar eu não sei ficar aberto e a terceira é você seguir princípios coisas que quando houve a crise de 2008 a gente ficou claro que aquelas organizações financeiras eram mais importantes o fim que o meio quer dizer você manter seus princípios não fazer qualquer coisa e eu queria fazer aqui para a gente terminar uma brincadeira que é o seguinte se eu se eu perguntar para vocês aqui em São Paulo muitos de vocês não são de São Paulo mas aqui em São Paulo é muito comum o congresso vai começar às 8h30 aí chega 8h30 não tem ninguém aqui ou tem pouca gente aí eu falo gente mas por que que vocês o que aconteceu que vocês não chegaram o que que é uma resposta para essa pergunta trânsito olha só trânsito terrível sabia que vocês ia responder isso até fiz isso é uma resposta que outra resposta a gente pode dar para essa pergunta isso aqui nunca começa no horário então eu já sei eu não vou o que mais perdi a hora muito bom o que mais eu posso falar muito depois furou o pneu né eu posso falar eu eu não me atentei que era às 8h30 pensei que era às 9h errei né mas gente isso é uma coisa fundamental a natureza dessa resposta ela define uma das coisas mais importantes que eu vivia para a vida eu particularmente quando aprendi isso quis ensinar para os meus filhos imediatamente porque qual a diferença entre a resposta de baixo do trânsito ou que eu perdi a hora acordei tarde todo mundo sabe que trânsito que São Paulo tem trânsito ou não já né então se a única chance de eu chegar aqui no horário fosse não ter trânsito eu precisava que os outros dois milhões de pessoas não saíssem de casa hoje né e aí eu nunca vou chegar certo a diferença dessas duas coisas é o que o que que acontece quando eu falo que eu perdi a hora eu assumo eu assumo eu sou responsável e e quando eu falo que foi o trânsito a culpa é do outro e eu sou o que eu sou vítima mas tem uma tem uma vantagem gente assim vamos subestimar por que que eu falo que é o trânsito tem uma vantagem eu sou inocente certo eu ganho inocência não fui eu não sou culpada né e então existe uma uma armadilha aí porque eu sou inocente então tudo bem isso é bom pra mim mas em compensação como é que a gente fica quando a gente sabe que acordou tarde e a gente fala que foi o trânsito então não tem jeito por dentro a gente fica mal né então olha olha que armadilha interessante agora eu queria fazer um um exercício com vocês é rapidinho nós vamos fazer dois minutos cinco minutos pra gente terminar é e a gente fala quando a gente está nessa situação do trânsito a gente fala a resposta abaixo da linha como se tivesse uma linha e esse corpo fala assim ou assim tá então eu queria fazer um exercício com vocês que é o seguinte eu queria em dupla e ótimo que vocês não se conheçam assim vocês podem contar a história que vocês quiserem vocês vão escolher uma situação que deu errado que não foi legal pode ser com um marido pode ser com algum que você trabalha pode ser tipo sei lá o meu cliente me ligou ontem sete e meia da noite e queria que eu tivesse hoje sete da manhã lá ele precisava e eu falo mas como que ele me liga essa hora o cara não sabe que eu estou jantando que estou com a minha família onde já serviu isso quebrava respondi pra ele olha não vai dar e ele ficou bravo falou bom então você não precisa mais vir aqui na empresa mas como então isso é uma forma de uma situação tão boa a gente brigou então eu queria que vocês escolhessem uma situação que não foi legal rapidamente a dupla cada um tem a sua história e vocês vão uma vai contar a história e a outra pessoa vai ouvir e ela vai ser aquele amigo sabe aquele amigo que quando alguém chega apontando um problema fala nossa juro fiz isso com você mas que sacanagem o que você faz a gente tem que pegar esse cara onde assim você ligou pra ele então você vai ser aquele amigo tá que vai o teu o objetivo do amigo é trazer essa pessoa bem pra baixo da linha se ela tiver um pouco animada puxa tá e como é que a gente faz isso a gente tem algumas eu quero essas que são as perguntas típicas que um amigo faz lógico não é desse jeito pra então vocês vão falar assim mas o que aconteceu com você mas de que que é essa época o que que é culpado mas o que que você ficou magoado você não tá chateado o que que aconteceu e assim vai tá eu vou marcar aqui um minuto e meio rapidinho quando eu falar troca troca quem era quem conta história passa é seu amigo e quem é o amigo conta história tá bom vamos lá gente um minuto e meio 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 Obrigado. Ok, ok, troca, troca, quem estava contando a história agora vai ser a minha, troca. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Acabou, chega, sei que está divertido. Vamos lá. Vamos parando. Boa, é divertido, vai. Vai lá. Fazer história sempre, é gostoso, né? Eu queria agora, só um minuto de escutar de vocês. Olhem para dentro de vocês e me falam os sentimentos. O que vocês sentiram ao contar a história? O que você sente, honestamente? O que você sentiu? Oi? Desabafo. O que mais? Alívio. Alguém para dividir. E qual foi essa emoção? Raiva. É isso mesmo. O que mais? Quem mais teve raiva? Impotente. Triste. Triste. O que mais? Autocrítica. Então, olha só. Eu vou falar, ó. Tristeza, mágoa, raiva, importante. Mas tem alívio. Como é que é o ambiente de trabalho quando esse vírus está instalado? É um ambiente péssimo, é ou não? É um ambiente triste, raiva, mágoa, impotência. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão pegar a mesma história, tá, gente? A mesma história, a mesma dupla, só que vocês vão contar acima da linha. E o amigo dessa vez vai ser um amigo de verdade. Vai tentar te tirar desse buraco, tá bom? Mas você também vai contar de uma maneira diferente. E o jeito de contar de uma maneira diferente é falando do eu. Eu, 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 tá bom? Então, vamos lá. E quais são as perguntas? As perguntas são diferentes também, né? Você vai fazer perguntas do tipo... Mas que desafio, o que foi que aconteceu com você, né? E aí, como que você escolheu reagir? O que que você fez? Ah, e você, o que que você estava tentando? Você conseguiu? Tem alguma outra forma de você fazer isso? Você pensou? Se acontecesse de novo, como é que você faria, tá? A mesma história, mesmo um minuto e meio, gente. Vamos lá. A mesma história. A mesma história. A mesma história. Pode trocar. 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 Pronto, gente? Pronto? Vamos lá. Comigo aqui. E agora? O que vocês sentiram? Me fala o que foi o sentimento que vocês sentiram contando acima da linha. Como é que vocês se sentiram? Como foi? Um apoio. O que mais? Orgulho. Empoderado. O que mais? Incentivo. Incentivado. Olha as palavras. Orgulho. Empoderado. Incentivado. Como que é um ambiente assim? É muito melhor. É um ambiente de crescimento. Certo? E veja, isso está no dia a dia. Se vocês fizerem esse exercício todo dia, todo dia tem uma história. Então, hoje a gente desenvolve a cultura da responsabilidade e responsabilidade, se você dividir, é a habilidade de responder. Quanto mais você desenvolver, quando a gente faz do outro jeito, se existisse essa palavra, eu diria que seria culpabilidade. A habilidade de jogar a culpa no outro, né? Mas responsabilidade, habilidade de resposta. E uma coisa que é importante, gente. Qual que é o preço da inocência? É a impotência. Por quê? Se eu não faço parte do problema, eu não posso fazer parte da solução. Se o trânsito é o problema, eu fico frustrada, porque eu não tenho como resolver o trânsito. Agora, se eu me vejo parte desse problema, eu tenho como resolver. E aí, é aí que vem orgulho, aí que vem o ânimo, aí que vem essa vontade de mudar, de fazer acontecer, tá? Então, ou seja, existe uma escolha. E eu diria, começo olhando para cada um de vocês, porque eu sei que a luta é dura, né? Na gestão pública, na mudança. Mas ela tem que começar por vocês, né? E para as coisas mudarem, gente, só tem um jeito. A gente precisa mudar, tá? Então, esse é o recado que eu queria dar para vocês e espero que vocês tenham tirado algum problema. Obrigada. Aplausos Eu agradeço enormemente a Cristina e ao Roberto. E se eu posso terminar com uma frase. O mote dessa edição do nosso evento é uma nova gestão é possível. Eu penso que a síntese do que o Roberto falou é uma nova gestão é imprescindível. E a síntese do que a Cristina falou é uma mudança é ilegal. É bacana fazer isso, como nós vimos na participação. Olhando a agenda, nós já estouramos o tempo, eu vejo que a permanência de vocês é que mostra que era bem mais importante do que ter um lanche e outras coisas menores que estão por aí. Então, eu passo a palavra de novo ao nosso apresentador, que vai nos orientar sobre o que fazer agora. Aplausos 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 Aplausos